Alô, aqui é o Marcílio passando na sua timeline. É o seguinte, o assunto hoje é bem interessante. Eu vou falar pra vocês do C, 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 C. Ih, o homem ficou gago. Calma lá. É o seguinte, eu vou falar pra vocês dessa que existe em francês aqui. O primeiro é C, o segundo é C, o terceiro é C e o quarto é C. Ahn? É. Bom, de cara eu vou explicar uma coisa, tá? Pode ser C e pode ser C, tanto faz. O importante é que seja aberto aqui, tá? C ou C. Uns falam de um jeito, outros do outro, depende um pouco da região, mas tá tudo certo. Bom, vamos lá. O que é que isso aí tem em comum? Bom, tem em comum é que a última letra de cada palavrinha dessa aí não é pronunciada. Isso é uma coisa já em comum, né? Outra coisa é que são palavras homônimas, ou seja, tem o mesmo som, apesar de ter escritas diferentes. E outra coisa em comum é que querem dizer coisas completamente diferentes cada uma, tá? Então, vamos entender esse vídeo aqui pra não se atrapalhar mais com isso aí, ó. E aí, não começar a chutar, né? Fazer que nem um Pelé, né? Dando uma de Pelé por aí, sair chutando tudo pra ver se acerta um ou não. Então, aquele cara que disse, não, já coloquei na frase com C, agora vou colocar com S. Agora vou colocar com aposta. Aí sai chutando que nem um Pelé. Enfim, vamos entender isso aí direitinho. Saca só. Então, vamos lá pra tradução pro português, tá? Depois, eu venho com exemplos pra massificar tudo. Mas vamos lá. O primeiro C aí, não. C-E-E-S, tá? Então, esse C-E-S aí em português, ele significa o nosso estes, estas ou esses, essas. Então, esses, essas, estes, estas, tá? Tem a descrição aqui. Esse primeiro C. Agora, já o segundo, o S-E-S aí, Ele quer dizer o nosso seus ou suas. Então, o C aqui, ou C, né? É seus ou suas. Ok. O terceiro C, né? O C apóstofo E-S-T, é tão simplesmente o nosso É. Mas, que em francês tem essa tradução. Então, é na verdade o SELA, que é o isso, Mais o verbo C na terceira pessoa, que é o E, né? Do singular. Então, C-E-E. E, finalmente, o último C ali, lá em cima, o que tá em vermelho, S-E-S-T, Nada mais é do que um verbo pronominal. E isso aqui é o auxiliar, o auxiliar être de um verbo pronominal. Vou colocar aí no asterisco aqui, que com exemplo é que vai ficar claro isso aqui, tá? Então, isso nada mais é do que o C, plus, mais o E-S-T. Ok. Vamos embora para os exemplos, para as coisas ficarem, de fato, mais claras. Vamos lá. Antes de ir para os exemplos, um pequeno detalhe aqui, tá? Quando a gente falou C ou C, começando com a letra C aqui, né? Isso é no plural. No singular, é C-E. E aí, a pronúncia não é C nem C, é C-E, 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 a boca fechada, C-E. Isso que diferencia o singular do plural. Ok. Fecho o parênteses. Vamos embora para os exemplos. Quando eu digo, por exemplo, estes livros de receita são interessantes. Estes ou esses, então, em francês, ces livres de receitas sont intéressants. E esse C aí, como é estes, essas, começa com a letra C. Agora, já quando eu digo, ela come seus próprios bolos. Seus, né? Com S, né? Então, lembra do S. Então, elle mange ses propres gâteaux. Com S aí. Aí, é perfeito. C parfait. Então, C parfait, é perfeito. C apostrofo, E-S-T, né? Que é só o E, né? Perfeito. Mas, o que acontece é que ela come todos os bolos, né? Mas, não tem problema, não. Ela se perdoou. Ela se perdoou. Ela se pardonou. S apósforo, E-S-T. Se pardoner. O verbo auxiliar aí e o participo passado, pardoner. O verbo está no passé composé. Então, em resumo disso tudo. Bom, se lembrar que o C, com C, tá? É o nosso esses, essas, estes, estas. Ok. Já o C, com S, né? É o nosso seus e suas. É só se lembrar do S, tá? De seus e suas. Pronome possessivo aí. Agora, o C, C apostrofo, E-S-T, é o verbo. É, é. É perfeito. C parfait. E, finalmente, o C, S apostrofo, E-S-T, que, por sinal, é bem raro, mas que a gente usa basicamente quando a gente está conjugando o verbo no passé composé, um verbo pronominal. E esse C aí é a parte do verbo auxiliar, que é o verbo être. É isso aí. Avraaaas! É muita palavra diferente com a mesma pronúncia, né? É verdade. C'est vrai. É. Não é fácil, né? De cara, aprender todas essas coisas, né? Tout c'est chose. Se alguém fez isso, é porque ele se preparou. Il s'est préparé. Os franceses e seus charmes. Le français, eu, c'est charme. Eu sei. Je le sais. C'est aí, já é diferente. Já é S-A-I-S. É a vida. C'est la vie. Entende? T'sais. T'sais? T'sais.